Seca Kama De olho nos Javelin, Rússia equipará seus tanques T-80 e T-90 com sistema de proteção ativa Arena M. A Rússia equipará seus principais tanques de batalha T-80 e T-90 com o sistema de proteção ativa Arena M, segundo informou o Grupo de Sistemas de Alta Precisão da Empresa Estatal de Tecnologia Russa Rostec. Finalmente, o Arena M será instalado nos tanques T-90 e T-80. Para isso, as atualizações devem ser realizadas com base nas especificidades da armadura. O sistema de proteção ativa Arena M foi desenvolvido para proteger tanques e outros tipos de veículos de combate blindados de armas anti-tanque, incluindo mísseis guiados armados com capacidade de ataque superior, como o americano Javelin. O sistema russo usa um radar para detectar foguetes anti-tanque e mísseis com velocidade de até 700 metros por segundo, cerca de 2.520 quilômetros por hora, a uma distância de até 50 metros. Após a detecção, uma das 22 munições defensivas é disparada contra a ameaça que se aproxima, destruindo-a antes que ela atinja o veículo. O Arena M aumentará significativamente a capacidade de sobrevivência dos principais tanques de batalha russos. Com as entregas de mísseis anti-tanque Javelin dos Estados Unidos para as forças de Kiev ainda em andamento, a introdução de um sistema de proteção ativa para as linhas de frente do Dombás, fornecerá às tropas russas um meio eficaz para evitar os mísseis ocidentais. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Transcrição e Legendas Pedro Negri